É isso aí meu povo, começando o vídeo aqui na rua, vereador Moisés Pereira, do Centro de Paulo Afonso, vídeo novo para o canal, se você está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, aqui é o Centro de Paulo Afonso, Bahia, tá certo? Se você não é inscrito, inscreva aí, ajuda o nosso trabalho, inscreva-se no canal, deixe teu like, deixe teu joinha, compartilhe esse vídeo com teus amigos, tá certo? Se de perto, você também de longe, aquilo abraço, tá bom? É isso aí meu povo, canal da família, canal Leoclásio Pedro, quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos, é isso aí, você está no canal Leoclásio Pedro no Youtube, canal que mais cresce na Bahia, estamos juntos pessoal. Estamos juntos sim, vamos embora, metendo marcha, é isso aí, rua Moisés Pereira, Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, quero mandar um abraço para minha amiga, Lourdes Melo, Lourdes Melo, da rua Alto Novo, aqui no centro de Paulo Afonso, Bahia, Esse vídeo hoje é só no centro da cidade, venha comigo até o final, tá bom? Estamos juntos pessoal, aqui é a rua, Manuel Novaes, descendo aqui na rua, Manuel Novaes, vídeo novo para vocês, tá bom? Mandar um abraço para a minha amiga, Elisa de Souza, de Salvador, na Bahia, é isso aí, o Léo Miller, Léo Miller de São Paulo, São Paulo capital, estou com saudade do meu amigo Léo, O Miller Constantin, também de São Paulo, Moisés Soares, meu amigão, meu irmão, continuou o vídeo aqui na rua, Manuel Novaes, centro de Paulo Afonso, Bahia, Venha comigo, quero mandar um abraço para o meu amigo, Alessandro Cordeiro de Guarulhos, São Paulo, é isso aí, vamos subir aqui na rua, aqui no centro, né? Gravando para vocês, meu povo de perto, meu povo também, e longe, meus amigos, é isso aí, é isso aí, Nisseia de Freita, Nisseia Freita, Mori em Aracaju, Sergipe, minha amiga, um abraço, é, muita gente acompanhando o meu trabalho, Antônio Francisco, Presbítero Antônio Francisco, Bom Jesus da Lampa, a esposa, é a irmã Ildete, um abraço para o meu amigo Walter Gaming, Tem um canal também no YouTube, comentou o meu vídeo, um abraço, Walter Gaming, fala lá a cidade que você mora, Aldemiro Moreira, de Palmas, Tocantins, aquele abraço, Socorro, minha amiga, socorro, Maria, socorro, Serra Talhada, Pernambuco, Muita gente conosco no canal da família, canal, Del Clárcio, Pedro, dirigindo e gravando para vocês, as ruas do centro de Paulo Afonso, é isso aí, meu povo, você de perto, de longe, aquele abraço. Continua o nosso vídeo, tem um meu amigo que comentou aqui também o vídeo, sempre em frente, né, o nome do canal dele, um abraço, obrigado, a palavra certa é gratidão, obrigado por todos que já são inscritos no meu canal, que acompanham, tá bom? Jair Leite também, minha amiga Jair Leite, que mora em Salvador, Bahia, capital baiana, em Salvador, minha amiga Jair Leite, um abraço para o pessoal de Salvador, estamos juntos, Elisa de Souza, Wilson Rosalvo, também meu amigo de Salvador, Jair Ferson de Oliveira de Camaçari, um abraço para meus amigos, de perto e também de longe, tá certo? Graça Lima também, minha irmã de Campina Grande, na Paraíba, Graça Lima, um abraço, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, muita gente não é inscrito ainda, inscreva aí, ajude o nosso trabalho, faça como Gil do Brás, né, Gil do Brás, de São Paulo, Aquila Brás, do Glória Bahia, mas mora em São Paulo, Gilmar Alcântara, de Salvador, meu amigo Gilmar Alcântara, com saudade dos comentários do meu povão, cadê meus amigos? Tá certo? Alberto Braga, de Santo Amado, na Bahia, sempre comenta os meus vídeos também, tá bom? Estamos juntos, gravando aqui no centro de Paulo Alfonso, Bahia, é isso aí, meu povo, aqui na rua principal do centro da cidade, venha comigo até o final, quem não é inscrito, inscreva, ajuda aí o nosso trabalho, comente, tá certo? Deixe seu like, deixe seu joinha, interaja comigo no canal, faça com a minha amiga, Helena Maria, Helena Maria é irmã da Luz de Melo, Luz de Melo, da rua Alto Novo, aqui lá atrás, meus amigos, ser de perto e longe, estamos sempre juntos, aqui no canal, até o Clácio Pedro, é isso aí, é isso aí, é isso aí, o vídeo todo, pessoal, é o assunto, é o avanço do Bahia, pela família inteira do nosso canal, tá certo? Descrito ainda, a hora de inscrever esse agora, tá certo? eu não acho nas ruas do centro da cidade de Paulo Afonso na Bahia chega mais dia né do Paito da Fira Livre de Paulo Afonso aqui mostrando pra vocês a rua principal do centro do Paito da Fira Livre de Paulo Afonso tá chegando agora esse nosso final, ajuda aí o nosso trabalho, deixa o like, deixa o seu trabalho diferente do centro da cidade, Paulo Afonso, Bahia, isso aí, muito, muito de perto não, interagem comigo, peraí esse meu canal, fala a cidade que você mora, tá certo? Compartilha com teus amigos esse vídeo, tá certo? Você de perto, você de longe, inscreva-se aí no meu canal Dê um apoio aí no nosso trabalho Não esquece pessoal Estamos juntos sim Canal que mais cresce Canal Del Clácio Pedro No Youtube Com vocês Sempre junto É isso aí meu povo Deixa teu like Compartilha Com outras pessoas Tá certo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Um abraço meu amigo Alessandro de Jesus Amaral Cidade de Tararé, São Paulo Aquilo abraço, tá bom Tchau meu povo Aquilo abraço Se inscreve A família inteira Deixa teu like Deixa teu joinha Tchau, abraço